Não importa São muitas lutas e batalhas Mas Deus contigo eu não desisto, olhei pro céu O vento sopra para onde quer que vá Assim também aquele que é nascido de Deus Toda promessa passa no teste do tempo Mas Deus contigo eu, mas Deus contigo eu Ainda que o sol não brilha, ainda que o céu desabar Ainda que o mar congelar, clame a Deus A dor e a Deus Do que você faça uma prova Estou estrada estando a tua fé Não pare agora, meu irmão Lame a Deus A dor e a Deus Ainda que o sol não brilhe Ainda que o céu desabar, ainda que o mar congelar Clame a Deus A dor e a Deus A dor e a Deus Tudo que você faça uma prova Estou estrada estando a tua fé Não pare agora, meu irmão Clame a Deus Clame a Deus A dor e a Deus As vezes Deus Nos faz passar Em águas turbulentas Mas não pra nos afogar Entendo o mistério Pra nos aperfeiçoar Quando Deus quer fazer Ninguém pode impedir Toda promessa passa no teste do tempo Mas não pra nos afogar, ainda que o céu desabar, ainda que o mar congelar Clame a Deus A dor e a Deus Tudo que você faça uma prova Deus só está estando a tua fé Não pare agora, meu irmão Clame a Deus A dor e a Deus A dor e a Deus Ainda que o sol não brilhe Ainda que o céu desabar, ainda que o mar congelar Clame a Deus Clame a Deus A dor e a Deus Tudo que você faça uma prova Deus só está estando a tua fé Não pare agora, meu irmão Clame a Deus Clame a Deus A dor e a Deus Nem que o céu desabar, ainda que o mar se muda Nem que o céu desabar, ainda que o céu desabar, ainda que o céu desabar, ainda que o ti Ainda que o sol não brilhe Ainda que o céu desabar Ainda que o mar congelar Clame a Deus, adore a Deus Tudo que você faça é uma prova Que o sol está testando a tua fé Não pare agora, meu irmão Clame a Deus, adore a Deus Ainda que o sol não brilhe Ainda que o céu desabar Ainda que o mar congelar Clame a Deus, adore a Deus Tudo que você faça é uma prova Que o sol está testando a tua fé Não pare agora, meu irmão Clame a Deus, adore a Deus Ainda que o sol não brilhe Ainda que o céu desabar Ainda que o mar congelar A tua fé Clame a Deus, adore a Deus Você merece em você Ainda que o céu desabar Clame a Deus, adore a Deus Legenda Adriana Zanotto